Música José Luís Betão, prazer a voltar-te, é um prazer estar aqui junto destes antigos alunos aqui do Paulo da Terra Xema, agora é Paulo da Universidade dos Açores. Antigo Departamento de Ciências Agrárias, tem certo. E sei que isto é um ajuntamento que se faz regularmente e que de 5 em 5 anos passou a ser aqui na nossa ilha. Era feito no continente, mas como há muitos alunos da zona aqui da ilha... E por ser um sítio de inaugural onde estudamos e todas as pessoas... Como é que surge a ideia de passar esta organização aqui para a nossa ilha? Sinceramente, nossa, em 2017 foi a primeira vez que cá vieram e instituíram 5 e 5 anos e iria sem cá, porque até à data era sendo feito só no continente. A partir daí, eu comecei também, em 2017 foi o primeiro almoço que eu fui, gostei, comecei a ir aos almoços lá fora e nomearam-me para este ano é que pegar no bar. Seu organizador. É, que paguei no bar. Qual é o ano aqui do José Luís? Aqui na data. Entrei em 1990. E acabou em 95? Em 95. Em 95. Ou foi a área? Esquerias ou o técnico. É bom rever esta malta e estes alunos? Muito bom, muito bom. Relembra-se muitas atividades, muitas galhofas, muitas noitadas que se fizeram. Isso aqui relembra-se tudo. É muito saudável. Recordam-se histórias e situações, se calhar uns lembram-se de umas, outros lembram-se Exatamente. Um vai puxando uma, outro puxa outra e recordam-se coisas inacreditáveis que se diziam. José Luís, tem ideia de quantas pessoas é que estão aqui? Mais ou menos. 105 pessoas. 105. E vem... Acho que é o One Record. Record. Vem dos... Os Açores estão bem? Vamos ser sinceros e puxar a brasa à nossa cerveja. Quando se falem de fazer alguma coisa nos Açores, eu acho que teria alguns temas. Não é? É, e é o pessoal de fora também, alguns se calhar que não vinham cá há uns 15, 20 anos. Exato. É uma oportunidade que eu tenho de ir lá e eu vou. E daí vem, vem muita gente. Lá fora há jantares que ativem as 40, 50 pessoas, há jantares que têm só 20 pessoas conforme. Há 5 anos cá acho que andou na casa das 75 pessoas, mesmo assim. É sempre o recorde, é sempre um grande aumento, é verdade. É, é um aumento, é um aumento, é um aumento. Temos pessoal aqui de zonas do continente, de várias zonas. Toda a zona. Da Madeira, juro que não tem ninguém este ano. Ok. Em 2017 teve. Este ano acho que não tem ninguém da Madeira. Talvez é uma zona que vai. Das outras ilhas tem aqui também pessoas? Tem. São Jorge tem um casal que trabalha em São Jorge. Ok. São Miguel, é de São Miguel, mas trabalham em São Jorge. São Miguel tem várias pessoas. Acho que a 5 das outras ainda já esqueço. Qual é que vai ser o menu hoje? Os amigos estão à par disso ou não? Temos uma sopinha de entudo. Sim, senhora. Sopinha de porros com feijão, que é bom. Muito bom. Eu disse não vou fazer sopa de Espírito Santo porque a sopa de Espírito Santo tem um cozido. Exatamente. E o cozido eles têm lá fora. Então vamos fazer uma sopinha de entudo. Vamos ter alcatra de feijão e alcatra de carne. Temos lá alcatra. Exatamente. Juntamente. Se assim nós podemos ser, diz a malta que acabam de ser os finalistas da Universidade aqui do Paulo de Tarraxã. Agora a Paulo de Ana do Rio e o João de Tarraxã. Como é que nasce esta ideia? Olha, eu agradeço imenso esse equipe, efetivamente, mas eu não me considero propriamente um mentor. Eu acho que o único mérito que eu tenho, sei que há algum mérito, foi, juntamente com uma outra colega no blog que nós tínhamos, de determinar este evento com um caráter, com uma pericidade. Porque já se faziam almoços esparáticos pelo continente, uns em Ponto Lima, outros em Ponto Lima, outros em Ponto Lima, mas era quando se lembrava e quando se lembrava. E o único mérito que eu acho que tive, efetivamente fiz o primeiro nesta data em Almeirim, há muitos anos. Para passar a ser regular. Sim. Acordámos que seria o primeiro sábado da Seguração Martins. Então, eu já não sei se este é o décimo quinto ou se é o décimo quarto do encontro, que também foi interrompido pela pandemia, mas o que é certo é que tem sido todos estes anos sempre o primeiro sábado da Seguração Martins. Nós, agora, antes de começarmos a comer e a beber, procura-se alguém que organize o próximo evento e essa pessoa vai organizá-lo, pode ser na Madeira, pode ser no Algarve, pode ser uma unção, o que já foi e muitos, muitos estudos para isto. E é assim que isto tem. Eu, neste momento, se tenho algum mérito nisto, é o único e exclusivamente para o próprio horário de me preocupar que aconteça. Pronto. Manter a período de segura. Isso sempre. Isso já está a instituir. Ok. E agora, recentemente, até já instituímos outra coisa e que é de últimos cinco anos virmos à casa-mãe porque somos daqui e é uma terra que todos nós temos no coração com muito carinho, muito, muito carinho e já instituímos mais essa rotina no nosso convívio. Portanto, daqui a cinco anos, os que estivermos, se estivermos com saúde, voltaremos aqui. Após que nos estiverem, olha, rezaremos uma missa por este. Temos aqui malta de vários discursos e de toda a parte do país, ou não? Sim, sim. Temos gente da oriunda da Madeira, temos gente da oriunda de Monção e temos gente da oriunda do Algarve. Eu sou natural de Coimbra. Que engraçado. Quando vim, quando vim estudar para aqui, eu vivia perto da Coimbra, com a minha família, que sou do país. Há aqui gente de Fafo, do entroncamento, de todas as partes do país. E eu acho que é justamente daí que vem a riqueza desta família e é daí que nasce a união, porque todos nós chegámos à terceira com 17, 18, 19 anos e, como eu costumo dizer, não tínhamos cão, não tínhamos gato, não tínhamos namorada, tínhamos deixado tudo para trás e fomos obrigados a fazer aqui a nossa família e a fazer aqui laços. Claro que dentro desta família há grupinhos, é inevitável, seja por anos, seja por que se viveu nesta ou naquela casa, se passou por esta ou por aquela situação, evidentemente há grupinhos, mas o que é certo é que dentro desses grupinhos, e falo por mim e de certeza que falarei por muitos outros, é como sou sem irmãos, como sou sem família. Há aqui pessoas que são padrinhos dos meus filhos, eu sou padrinho dos meus filhos. É engraçado. É uma família. Há teorias que se vivem nestes encontros? Sim. Há situações que se tornam. Sempre, 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 sempre. E é sempre por um prazer recuperar estas coisas do passado. Imenso, imenso, imenso. E então há pessoas que há muito tempo não estavam, há muito tempo não viam, notam naqueles colegas, por exemplo, que a gente não vê há 26 anos, uma grande emoção, um reencontro, um inequivimento. Eu tenho aqui um amigo de infância que é o Sérgio, acho que é o tipo de sarrinha. Sim, morava na parte de cima, morava na parte de baixo e pronto. E apesar de não ter estudado e não ter tirado no curso superior, é outro tipo de teorias, outro tipo de recuperações que nós vivemos com muita nostalgia. Porque há também muita gente que embora não tenha estudado connosco, foi sempre muito próximo e anda sempre connosco naquelas brincadeiras, naquela... Que engraçado. António, vou deixar-o sentar-se como é. Vai deixar-me, mas já que estou aqui, não sei quem é que vai ouvir, não sei quem é que vai ver, mas eu quero deixar uma palavra muito especial. É uma coisa que eu tenho andado para fazer há muito tempo e nunca tive a oportunidade, porque se vê que nestes ambientes a gente começa-se a dividir, a algaria é imenso, a algarulha é imenso e eu nunca tive a oportunidade de dizer. A maior parte, a maior maioria das meus colegas sabe que eu passei há poucos anos por uma situação familiar muito difícil e eu recebi uma ajuda tremenda, uma ajuda enorme de todos eles e há uma coisa que eu nunca tive a ter a oportunidade de fazer e que quero fazer agora. Espero que isto chegue ao maior número possível, que é dizer obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todos aqueles que me ajudaram. O único desejo que eu tenho é nunca ter a possibilidade de vos pagar, que esta dívida seja eterna e que se algum posses precisar e que eu possa ajudar, ajudarei com o mesmo gratidão, com o mesmo empenho, com o mesmo amor com que eu recebi. A todos obrigado. Eu costumo dizer que a palavra obrigado tem uma força imensa, uma palavra que é única, mas que engloba muita coisa nela só. Eu acho que a partir daí está tudo bem. Um grande abraço e o que se der. Fui. O cheque fica lindo. Um cheque... Belo amor, muito famoso no mar Um cheque lindo. Está bem enganado. O rapaz está muito boa. Ainda vou falar com vocês porque eu não gosto de falar. Não, ele é muito envergonhado. É um rapaz muito grande. Mas já traz outro, já traz outro. Eu sou muito envergonhado. Eu sou muito envergonhado. Eu sou muito envergonhado. Mas o gajo mais envergonhado desta vez... É um gajo envergonhado a falar que é uma maravilha. Sou, sou. Muito envergonhado. Eu não quis falar ali no bar. Eu vou fazer aqui uma... Como é que se envergonhado com vergonha? Eu e o Sérgio somos amigos de infância. Eu morava em cima, eu morava na parte de baixo. E tivemos ali há pouco a recordar brincadeiras que assim... Antigamente não havia colocadores. Nós tínhamos que inventar as nossas brincadeiras. Desde as duas. Eu infelizmente também sou desse tempo. Está a ver? Hoje é que já parece um produto final feito. Antigamente não era assim. Nós fazíamos uma praça de todos com um cartão. É verdade. E os todos eram os grilos. A gente apanhou os grilos e eram os todos... E aí pai... Eram os grilos. É verdade, sim. Está aí com a mão. É uma maravilha de baixo a marca, não é? Isso, velho. Já naquela altura era decepcionado por eu. É a mesma cara de criança, a mesma coisa. Eu só tenho 21. Eu só tenho 21. Mais igual. Qual é a vossa diferença de idade? Ele é... Ele tem 55, ele tem 41. Ele tem 49. Seis anos. Seis anos. A tua irmã... A mena... É da idade da minha. Que idade tem a Sandra? 52. A mena fez agora. Pois é. Fez ontem. Fez ontem dia de São Martins. O Marco qual? É que era da minha idade. Não. O Marco tem menos um que eu. Eu tenho... Você está a gravar? O Nuno... O Nuno é que é mais novo. Tem 40 tel. O Nuno é que deve ter para a tua idade. O mais novo. Exatamente. Somos 4. Estive bem perto de 5 e 1, pai. Bem perto. Bem perto. Bem perto. Eu também. Só tenho 8 irmãos. Já tenho 8 irmãos. Está. Não, não me grave que eu sou... Não estou a gravar. Eu não sou envergonhado. Eu não sou envergonhado. Eu sou tímido. Tímido. É diferente. É diferente. É diferente. É. É que a vergonha perde-se. A timidez nem sempre. É sempre. Vou por cima ao meu grande decisivo que eu neste... A razão tinha... A razão tinha tudo que me arda, pá. Ah, não. Muito fosco. Estão também a dizer... Só com... Que a rosto. Que a rosto. Que a rosto. Olha o pratinho que deu. Vamos pedir ao... Oh! 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 Ah, Bretão. Isto era um grupinho daqui da zona ou não? Era um grupinho aqui ou não? Era um grupo forte aqui na zona. Era um. Era um. Era um. Era um. Era um. Isto nessas alturas. Era um. Era um. Era um. Era um. Era um. três pontos do país. Sim. Terceira é esse mesmo. Qual é a sua zona ou não? Ilha Terceira. Feteira. Feteira. Olha, a zona da minha avó. Minha avó era da Feteira. 2006. Mas é engraçado que estes, digamos, estes ajuntamentos juntam gente, neste caso muito concreto, toda a parte do país, não é? Sim. Então, é um prazer ver estes amigos. Gente que não víamos há 23 anos. Epa! É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, há pouco a falar ali com o Bretão. São as teorias que a gente vai ouvir. É muito, é muito bom recorrer às amizades que se fizeram por uma vida, não é? Mesmo longe as pessoas continuam a ser amigas. Qual foi a sua área? Sua técnica, engenharia zootécnica. Muito bem. Está a que ver bem aqui a… Até agora está a que ver, que é uma maravilha. Como é que se chama? Marisa Sousa. Um grande abraço, Marisa. Obrigada. 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 Onde é que tu és, bela? Aqui temos duas da guarda. Da guarda. É a cidade mais alta e muito fria. Para o quê? Cidade mais alta e muito fria. Qual foi a sua área? É a engenharia agrícola. Muito bom. É bom recordar os amigos. Muito, muito, muito bom. Foi uma excelente ideia de 5 e 5 anos passar este almoço aqui para ir a testar. Sim, sim. Porque assim voltamos a reviver aquilo que passámos há 20 e poucos anos atrás. Tem conseguido ir a todos ou há um ou outro que tem falhado? Há um ou outro que tem falhado, mas tenho ido sempre se pode. Sim, senhora. Quanto a senhora se chama? Helena Costa. Grande abraço, Helena. Obrigada. Obrigada, senhora. Guarda-te lá debaixo. Fafo. Você também é para lá de cá? Sim, Fafo. Fafo? Epa. Fafinha. É para baixo, não? Não. Minho. Minho. É o Minho. É mesmo o grande Minho. A porta do Minho. Porquê é que se aceitam ofício aos senhoras? Era o grupo de vocês? Não, não, não. Os nossos homens estão naquela mesa. As carninhas, champão. É para ficar pertinho, não é? É, é. Dividimos. Nós não gostamos muito de misturas, não. Ok. Está-lhe a dar um prazer especial rever este jeito. Sim, sim. São as que já não viemos há muito tempo, sim. Com toda a certeza. E é para continuar esta tradição. Muito bem. Como é que se chama? Luciana Costa, Engenharia Agrícola. Aguentei. O ano de 94. Oi, papai. Está aí tudo assistindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Tudo bom. Se entregaram o pão. Está aí no pão. Está aí no pão. Está aqui no pão. Não estava aí a dormirse. Não está aqui no pão. Mas vamos colocar para assunto. Olha lá, olha. Não está. Não está com nada. Está com nada. Ah pá, o senhor está sempre novo. O cabelo nunca fica branco. Não tenho. Por du... Por du... Não está com nada. Não está com nada. É, assim não consegue, a gente não existe... Se o senhor tem 60, se tem 50 ou não é verdade? 28. 28. Nota-se. Mais IVA. É verdade, mais IVA. Já ali falaram no IVA, isto o que é? Alguma coisa, algum complexo? Tem que tirar um curso ou não no IVA? É. A sopa dele está a crescer. Será que o nosso Governo não é regional? É nacional. É nacional. Tem a mania de meter impostos sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Ah, não sei onde é que eles os metem. Não sabe onde é que começa? Eu sei onde é que os mete. Ah, é? Eu sei onde é que mete, o Governo não faço ideia. Ah, é? A professora ainda não é, não é? Já melhora? Não. Não. É só o professor da Nini. Nini? Nini? Nini, não é? Ó, ao menos já melhora uma coisa em relação ao semelhinho dos atos que se chamava Zerra, que era o nome de Cristo e agora é o Miguel. Mas quando começa a ficar velhinhos aqui a memória já começa a ficar velhinhos. Mas Zerra é que é o padrão. É verdade, é verdade. Esta mesa tem uma coisa engraçada. Parece que se juntaram maridos e mulheres ali. Mulheres de um lado, maridos para o outro. Não é, não é? A gente tem mais torto que a outra. Ah, foi? O que é que se passou aqui? Houve a exigência delas? Eu quando ia para a outra mesa fui agarrado. Já percebi. Ó, o Sr. Miguel, parece que tem aquelas mulheres muito boazinhas, mas que são más que vão disparar. É o demónio da vinha brava. É o demónio da vinha brava. É o demónio da vinha brava. Isso é legumes das Doze Ribeiras. Qual é a sua zona lá de fora? Ou é de cá? Não, eu sou de cá. Eu sou da Vila Nova. Vila Nova. Nobilíssimo. É sempre Vila e é sempre Nova. É verdade. Duas coisas boas. É verdade. Não é? Muito bom. É bom, é bom recordar esta malta e reviver este ano. É verdade, é verdade. É, já há 30 anos, quase. 26 anos. 23, ali uma, mas cada um tem a sua experiência. Já há 26. 26, é bastante. Qual foi a sua área que criou? O que é que criou? Azul Tecnia. Muito bom. A maioria a sua é Tecnia ou há outras áreas? Aqui nesta mesa há Azul Tecnia, há Agrícola e há Colores de Infância. Ah, é que é o meu infância, é verdade. O que é que tu criou? Falta aqui o ambiente, aqui no meio dos anos. Falta aqui o ambiente. Falta aqui o ambiente. Traz aqui realmente amizade, mais nada. Não percebi, não percebi. Traz aqui amizade. Boa companhia. Boa companhia, muito bom. A gente trabalhou juntos em 82. O Vila para eles, para mim. É quase a de Vila, é Manada. É Manada. É Manada. O senhor é Madeira, não é? É Madeira? São Miguel. São Miguel, São Miguel. A comunicação é parecida com... Ah, não diga isso. Nada diga. A gente vem aqui por causa da comida e vem Manada. Veja que em São Miguel não se come para uma pessoa. Não, não. Aqui é Gabona. Aqui é Gabona. E a Alcatra que vem a seguir. De resto, não quer não saber dessa gente. Não quer não saber dessa gente. Não quer não saber dessa gente para uma coisa. Não quer saber nada disso. A comida aqui é boa porque é aqui que fomos mamados. É porque eles só foram desmamados. Aqui é que todos deixámos as fraldas. Ah, é? Por isso a comida aqui é especial. E fez-se muitos rapazes aí também, rapazes. É cá fiz o barra por aí. É os casais. Pessoal, então, está aqui os casais, é? Alguns, sim. Este, este, este. Aqueles, também. Por que é que não foi a mães para o lado e mulheres para o outro? Elas não quiseram, falou? Não, não. A gente vai estar assim tudo ao molho. Agora que já não há os sexos, isso é tudo misturado. Isto é uma alegria agora. Isto agora não se pode dizer que há mós que há fama. Isto é uma alegria. Isto agora já não há nada. Eu não posso falar muito mal de São Miguel porque o meu avô era Mikelense. Oh, já vi. E era da profissão? Santo António, Norte Distinto. Ah, está bom. E tem várias coisas. Minha mãe era do Gelás, meu pai era de São Ben e o meu avô era de São Miguel. Portanto, este é um bocadinho dividido entre as nossas ilhas. E a senhora vem depois, não é? São Miguel também. Também São Miguel. Fala mesmo Mikelense ou tenta disfarçar? Não. Não, não. Fica a disfarçar nada aqui. Não. Não. Está a gostar de ouvir juntar a camada, não é? Sim. Há muitas pessoas que eu não vi há muitos anos. Hum. A sua área também, a sua tecnia? A doura da infácia. A doura. Ok. Manalim. Sim, senhor. Histórias engraçadas que se relembram, que se recordam, não é? Não, não, não é, não é? Não, não é, não é? Analia Lomaco, na linha, em 82 era um grupo de combate, foi na altura do Sismo que tínhamos o gabinete de apoio para a construção e aquele era a malta que era sempre a dar, sempre a dar. Eu tinha 15 anos. Ainda sou novo, mas já estou à 40 na função pública. 5 horas e vi nos pré-fabricados aqui do Sismo, de tanto, aqui na terra chave. Vivi ali nos pré-fabricados ali, pelos 5 anos que vivi ali. Então agora um centro cívico, aquelas casas ali, vivi ali 5 horas. O tempo da minha vida. Um bom proveito para vocês, muito obrigado. Isto é relembrar esta mata, o que é que faz? Faz bem ao leque? Faz sentidos sempre novos ou não? Ouveres! São os dois novos, são os dois novos. São os dois novos. Tem que ter várias zonas, não é? Nós somos de cá. Esta parte aqui é de cá, daqui. Estamos todos cá. E ali as duas colegas. Do norte. Ok, do norte. O senhor tem cara de norte. É, é barba. Aquilo é um pesadão que é para a luta, é verdade. Quando ele vai para a zona de Lisboa, já é mais franzinho, já é um franzinho. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Está a correr bem? É bom lhe estar a perguntar, é bom lembrar esta malta, não é? Claro que sim, claro que sim. Somos os mais novos, mas já estamos aqui a fazer um pouco de história. Exatamente. A comida está boa ou não? Está boa. Vamos ver. Foi uma boa ideia de cinco em cinco anos passar-me aqui para fazer este ajuntamento. Não, não sei. Sem sombra de vida maior. Vire esperar este arco, não é? É uma vontade. Está bom. É uma vontade. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Agora está a falar aqui. Ai temos uma forma. Está a falar aqui da nossa saída, para mim já não testei desse. Ai mentira. Não tem mais gente, é verdade. Agora nem poderão vir. Há aqui entre os caras que eu me conheço. Não conheço, é um único. Estudaram cá uma nação de cá, verdade. Nação de cá, verdade. É tudo malta. Qual é a zona aqui do resto da mesa? Qual é a sua zona? Eu sou madeirense, mas estou cá há muitos anos. De prazer. Sou Miguel. Sou Miguel. Está em São Jorge. Eita, senhor. Sou de Conteirino, mas estou a viver em São Jorge. Está a viver aqui. Ela é que cresceu para cá, é que cresceu para cá, não. As mulheres têm um poder que a gente imagina. Para o banho e para o mal. É isso. Dá tudo isso. Dá-me, dá tudo isso. Dá-me as linhas para o banho e as coisas. Eu vou lá, Guilherme. É isso. Oi. 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 Pode dar. Está mais nada. Não é? Pode dar. Pode dar. Pessoal. Agora a parte do que está a falar, ninguém quer me dizer. Vai-se contar para mim servir aqui, ok? Tentar ouvir as organizações. Só mais para todos. Já que estou aqui, mas tudo quero agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E como é tradição, e antes que a vida seja muito depois esquecem, se assim já todos não têm desculpa. Para o ano será na zona de Torres Vedras, em que organiza o João Correia, famoso MR2. Muito obrigado. Obrigado. E oi é tudo isso, eu soube. E aí oi é doiça. E aí oi é tudo isso? E aí, eu soube, eu soube! Ainda por cima então quem dá a fazer qualquer vídeo, quem dá a trabalhar? Não, não, não. O melhor cameramen deste aí, onde é o mais forçado. É diferente, é diferente. Ó, espero que o que tenhas gostando do São Miguel, portanto não há... Estão a ver a vida aí também. Tens uma gostando do São Miguel, tu és? 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 Mas isto já está diluído, já. Não, mas olha... também estou-te muito feliz. Está cá! Está? Está cá porque eu vou de terra até quase aos 8, 30 anos. Estou até a tua vida aí. Olha ali, é fibra, é fibra, numa máquina. Ok, não sabia. Já encontrei um amigo de infância ali, o sorriso e o Sérgio. O Sérgio que tenho na guarda. Eu morava em cima ou morava em baixo. Sabes, a idade também é um pouco, tem certas coisas. É ou não é? A tua idade é mais ou menos a minha. É de 55. A gente foi colégas de... Turma. Turma no século, oitavo, alguns dos países. Isso não, isso não. Isso é coisa... Bel que tem, né. Aqui no Jarelo Leite, não teve na geração do Adi Club? Não, Adi Club nunca teve. Não foi nada bom, senão, sei lá. Está com o quê, 50 aí? 7. Está quase nos 60. Isto é outra coisa, não é outra coisa. Eu já não soubida ao outro outro. Não é essa, mas... As barreiras são! Olha, é 11 novembro. É só para escutar os clipe que diz para... O dom da Unicol. O dom da Unicol! Não, não, não. É bem, aventura, não é aventura não. É aventura, é aventura, é aventura. É Paulo Cervalho, mas não canto. É a dona, não, nada. É, isso é uma mafia, o dono Nicol e a dona da Frutete. Oh, mas aqui o... Oh, e a, 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 e a dona do colégio Santa Clara. Ah, já pensou que você disse ainda possuir. Não, ainda agora. Já possuir. É a diretor do colégio de Santa Clara. Golda, Golda. Estava ao lado do Faro. Isso aí, isso aí. Abelico está em Santa Clara. Está em Santa Clara. Está toda a diretor, é do colégio. Eu sou de Santa Clara, mas era quando era xixi. Eu lembro, eu lembro. Aqui na sessão fiz seis cadeias, sem ter estudar nada, e depois não... Tem que apenir em intervalo. Não dá pra você. Não dá pra você. É que os nove cadeiras d'um semestre, não é que os empolgwos. E já pára muito do que é. É que a gente vem se enriquecedendo. Porque tem os cobertos. Se a gente vem se inavilhando, só preencheram. Não há pausa. Isso aí, isso aí. Está bom, disse aí. Está bom. Quando vocês têm! Não há pausa! Não há pausa! Não há pausa! Já nos temos concorrentes. É para lá! Não há pausa! Não há pausa! É só para resistir o momento, eu acho que é digno de resistir. Obrigada. É verdade. Mas eu fico aqui, eu estou muito vermelha. Quanto mais beijadinho, melhor fica, é verdade. Mas eu não vi muito. O que está a fiumar? Não, isto não fio, mas desguinça. Só uma máquina de desguinça, é verdade. É que basta um bocadinho de vinho e fica logo vermelha. Eu também fico. Já sou vermelhinho, então que anda bem de vinho, fica lindo vermelhão. Parece como a gente já tinha uns poichões de quatro. Eu não conheço este canal, Berk. Este canal não se pode fazer por uma cidade. E a Vitex? É que somos amigos, só. Isso é o quê? Não sei, quem não gostou. É o mais... Mas eu nem tenho confusão. E há quem diga que eles são 1 e vai 12. Vai 12, vai 13, vai 14. És que foram. Enquanto aguentar és que foram. E há um dota daquele que dizia mi dobra. Mi dobra. Um dava 5 e ele dizia mi dobra. Quando vai, dobra. Acontece, acontece aos melhores. Mas hoje em dia eu venho aconselhar. Há um comprimido azul que é uma maravilha. Eu nunca aproveito esse comprimido. Não, mas... Neste momento estou só com um telestral. Nunca se desigues dessa água ou não me prende. Também é verdade. É como ao 0,07. Nunca o digas nunca. Olha ou não lá. Sabe o que é? Miquelense. Não é Miquelense? Não, mas eu já desci a rua até 3 ou 4 vezes a marchar. Portanto, já tenho destructivo. O que é que é? Já tenho passaporte de... Para vir para a terceira? Para vir para a terceira. Não tem problema nenhum. A mim, pá, nunca me fizeram nenhum problema. Como é que se chama? José Pacheco. José António Pacheco. Ó José, agora não. Há muitos anos... Sim, sim. Conseguir de São Miguel para a terceira. Há muitos anos. Precisava de passaporte. Precisava, isso é de ser. Já ouviu falar disso, meus irmãos? Há muitos anos. E eles chamam-nos lá o japonês. Porque a gente tem uma pronúncia, uma pronúncia é um bocado carregada. E também somos a Ilha Maior. Não sei. Isso aí é dos pães. Mas... Há uma instituição que é junto a todos os pães. Já. E por isso é que a gente firme o pronúncio. Não nos japonês. Também conheço a história. Quer dizer, os mikhailenses têm medo de vir à Ilha Terceira. Por quê? Eu dou-lhes sempre o meu conselho. Não se bavagam naquela fonte do alto da escola. Também sabe porquê. Sabe, sabe. É aquilo que põe a pessoa numa posição desprotegida. Está a ver agora a Rússia a recuar. Há às vezes a gente a fazer isso. Há às vezes a gente a fazer isso. Há às vezes a gente a fazer isso. Mas eu não posso. Já ligaste. Estou à vontade. Já disse nos outros meses. Estou a falar que Ilha foi. Minha mãe era das lágrimas. Meu pai era de São Miguel. Estão dizendo que eu tenho hipótese de mim. Estou preso e trancado de todos os lados. Não, não, não. Isso também já não existe. Não, está bom. Entendo. Não, não, não. É bom que eles apanhem esse pé, pois é que não vai ficar apenas. É bom o que eles apanhem esse pé, pois é que nunca está a pena. O que é isso? O que você está aqui? Isto é bom de beber essa mão, só não há. Tem aqui gente que eu não via há 40 anos. Estava lá em 23, 30 anos. Ela foi minha colega de curso, como ela tinha visto. Estava pronta e é uma realidade, são histórias que a gente lembra e que conta e que há uns tentam um, mas outras tentam um. Há histórias que não se podem contar. Eu sei, mas também há outras que se podem contar. Estão normalmente as que não se podem ficar saindo com os homens. E as brechas também. É ou não é? As brechas também sabem. Estamos já sabem. Olha aqui. Algumas brechas. Olha aqui. Olha aquele feijão. Olha aquele feijão. É netinho, é netinho. É netinho, é netinho. É netinho. Olha cá o Matheus. Vou ajudar. O meu avô deveria ter feito como os bargoiros, ter tradido um nome para dar. Eita. 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 Ponto, ponto, ponto. Vou acabar. Qual filho da ducha? O que está? 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 É o meu nosso, o meu nosso. Esse é o nosso ano. Eu estou com o primeiro ano. O que está? Essa foi foi tirada em 2008. Acabou a fazer que foi tirada em 2008. É? É, é... Mas a gente não dormia na rua. Não dormia na sala. Eu quero chamar agora para a porta lá. Quém. É, vem cá, dá cá. Olha a neném. Depois aqui lá nos cabelos do outro... Deixa verle ió. Oh, deixa-me ir ali, oh. Oh, oh, oh. Não, este é graça. Não é? A graça aqui, das tumbas, muito linda. Aqui é o quito. Tens? Tens? Tens o trabalho de... Tens o trabalho de... Tens o trabalho de... Isso é bom? Agora sim. Tens o dinheiro que é de me. Tens... Tens o dinheiro que é de me. Tens o dinheiro que eu tenho que ter de me. Não, não é? É... Não, não. Vamos lá, não. Com proveito. Obrigada... Não vai comer? Não vai comer? Não, já comi, a gente diz aqui na ida, já vem arrematado. Uma alva estava para ali, uma alva. Isto é mesa que organiza para o ano, não é? Não, não, é aquela senhora, presidente. Para o ano está a ser cargo, não é? Exatamente. Vai ser em torres vedras. O que é que vão, comer erva azeda ou não? Não, vai ser flacassado no espeto MR. Já está planeado aqui? Já, já. Ele ainda não sabe, mas... Ele ainda não sabe, mas é assim, é assim. O espeto é ele que vai oferecer à volta. E o vinho... É burro assado no espeto, é não? É burro assado. Também vês ao longo. Burros são muito graçados, eu não sabia porque podia fazer isso. Não, não. Maravilha. Eu não quero. Eu devia vir de banco para a minha mulher, mas quero sim. Não, não. Estou sozinho na mesa, homem. Antes assim... Ó, que desgrato! Não, 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 não... A pessoa já te esquece que tu moravas no clube? É que assim ninguém me toca o prato. Nós passámos lá a janela de manier, cuidávamos a terê-los, como serinha os autores... E a Pilar... Os dois lados... E a Pilar... O Duc Patrista é igual. O Duc Patrista é a cultura. É o Duc Patrista, é o Duc Patrista. E não, é Pá, aqui... Há duas situações. Vai faltar, hein? Rente aqui... ... Tchau. Obrigado.